Aqui sentada no sofazinho do lado da Márcia e da Isabel que estavam no maior papo, amigas né? Isso, somos, há muitos anos. E compraram o lote no mesmo condomínio? No mesmo condomínio e somos vizinhas também, hoje nós somos vizinhas e no condomínio aqui também vizinhas. Por que tudo isso, essa escolha de estar junto, esse lugar era propício para isso? Amizade, família, recriação? Justamente, isso aí que proporcionou isso tudo. E a Márcia já tinha comprado antes, aí ela me avisou, aí foi quando meu marido interessou e comprou. Foi difícil convencer a amiga, Márcia? Não, ela já tinha a intenção de ser minha vizinha mesmo. E nós compramos o lote e do lado tinha sido fingido. E logo depois anunciaram o lote e eu fiz ela comprar. Você acha que foi mais fácil fazê-la comprar pela amizade ou também pelas qualidades que o empreendimento tem? Não, eu acho que o lote atendeu as necessidades do esposo dela. E ela também queria vir para cá. Ficar perto da amiga. É, da amiga. Ficar perto da amiga. Ficar perto da amiga. Ficar perto da amiga. Ficar perto da amiga. O que é isso?